O Alas da Silva Conceição, de 26 anos, é usuário de drogas e foi preso quando fazia a mãe e a irmã de reféns dentro de casa e as ameaçavam. A polícia militar foi chamada via 190. Segundo os policiais, a todo momento a equipe tentou negociar com o suspeito para entregar o facão. Mas como o jovem não obedeceu, tiveram que usar da força para desarmá-lo. O suspeito foi pego e algemado, sendo encaminhado à central de flagrantes junto com o facão. Segundo a mãe, o filho é usuário de drogas, comprou o facão e estava muito estranho. Em seguida, na posse da arma, começou as ameaças. A família viveu um momento de muito medo. As vítimas compareceram na delegacia e o Alas da Silva, depois de ser ouvido pelo delegado, foi preso e encaminhado à casa de prisão provisória de Araguaína, onde permanece à disposição da justiça.